Ah! Cê é louco? Ai minha nossa! Cara, que horrível! Opa! 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 Música Cara, olha aquilo! Cara, dá uma olhada! A pessoa olha aquilo! Olha isso! Cara, dá uma olhada! Música Fala pessoal do canal Memória Sobrenatural, aqui é o Chamos, tô aqui com o Jefinho Jota Estamos passando aqui pra desejar um Feliz Natal pra vocês e um Feliz 2023, um Feliz Ano Novo Em nome aqui do canal Chamos do Busca Sobrenatural, tá bom? Salve pessoal, um Feliz Natal pra vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, que seja um ano abençoado pra todos, tá? Valeu! Um beijo do Jefinho! Salve galera, um Feliz Ano Novo pra vocês, tudo já, né? Bom final de ano pra vocês, festas e isso aí! Tamo junto! Boas entradas! Tamo junto pessoal! Valeu! Fala aí pessoal, cangaceiro do react aqui! Salve salve família do Memória Sobrenatural, passando aqui pra desejar ótimas festas pra todos vocês E um Feliz Ano Novo, que o nosso brabo continue trazendo ano que vem mais vídeos cabulosos! Minha nossa! Salve salve galera, salve salve Memória Sobrenatural! Ulisses, passando aqui pra desejar um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo a você e a todos do grupo aí! Tamo junto! Caçadores e caçadoras, eu sou Francisco Filho e não abro mão da sua amizade aqui do Caçado Sobrenatural! Quero desejar pra todos vocês, Ulisses e todos aí um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo cheio de muita benção e muita prosperidade! Valeu caçadores! Fui! E aí galera, aqui é o Sandro do Caço Sobrenatural, tô passando por aqui pra desejar um Feliz Ano Novo, um Feliz Natal pra todos do canal Memória Sobrenatural do meu amigo Deadline! Aquele abração, tamo junto! Feliz Natal, Feliz Ano Novo! Olá amigos e amigas, aqui quem fala com vocês é a Marcela do canal Bloody Mary e eu tô passando aqui pra desejar pra vocês um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo! Um beijão! Oi gente, eu sou a Karine do canal Karine Freitas Vida Sobrenatural e eu tô aqui hoje a convite do Ulisses pra desejar pra vocês um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo! Um Ano Novo de muitas realizações, muito sucesso e muita paz pra todos vocês! Beijo! Olá pessoal, meu nome é Camila, sou do canal Boldcast com Camila, junto com Ulisses Deadline, vim desejar a todos um Feliz Natal, um Próximo Ano Novo, que todos os sonhos de vocês possam se realizar em 2023! Um beijo! Fala pessoal, Adri Moraes na área, passando pra desejar um Feliz Natal a todos, um excelente Natal pro Deadline, que o ano que vem seja maravilhoso! Tamo junto hoje sempre, beijo! Fala galerinha do Memória Sobrenatural, tô aqui pra desejar um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo pra todo mundo do canal Memória Sobrenatural, tamo junto! Opa, 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 cê louco! Meu nome é Verônica, tô passando aqui pra desejar um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo pra todo mundo que, como eu, ama a Memória Sobrenatural! Oi pessoal, meu nome é Caiane, sou aqui do Mato Grosso do Sul e vim passar aqui pra desejar um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo pra todos os inscritos do canal Deadline! Um beijo! Olá galera do Memória Sobrenatural, passando aqui gente pra desejar pra cada um de vocês um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo e que ano que vem tem mais! Beijos! Galera do Memória Sobrenatural, aqui é a Dariane, passando pra desejar um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo! Estamos juntos sempre! Opa, 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 opa! Gente, meu nome é Beatriz e eu vim desejar pra todos do canal do Memória Sobrenatural, vocês que são fãs desse homem que é Ulisses, corajoso, vim desejar pra vocês um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo! Beijo! Olá família, é um prazer, um orgulho fazer parte da família Sobrenatural e eu tô passando aqui pra desejar um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo pra todos nós, tá bom? Um grande beijo! Fala pessoal, beleza? Sou Monique, sou do Rio de Janeiro e eu tô passando pra desejar um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo pro Ulisses e pra toda a família Memória Sobrenatural! Muita saúde, muita prosperidade em 2023 pra todos nós! Feliz Natal e um Próximo Ano Novo pra você Ulisses e todos do canal do Memória Sobrenatural! Fala Ulisses! Passando pra desejar um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo, tá bom? Forte abraço pra você, pra sua família, muito sucesso em 2023! Beijo no seu coração! Oi galerinha, meu nome é Geliane, passando aqui pra desejar um Feliz Natal, um Próximo Ano Novo pra todos nós, sou fã do canal, amo de paixão, queria desejar um Feliz Natal pra Ulisses também e tamo junto sempre! Fala pessoal, beleza? Passando aqui pra desejar um Feliz Natal pra todos, desse canal maravilhoso, Memória Sobrenatural! Feliz Natal Ulisses, nosso guerreiro, tamo junto! Opa, opa, opa! E aí galera, me chamando a Paula Freitas, quero desejar um Feliz Natal pra todos e um Próximo Ano Novo pra todos, principalmente por Memória Sobrenatural, da Ulisses Deadline, é nóis! Opa, opa, opa! Olá inscritos do canal Memória Sobrenatural! Eu sou a Mariana Almeida e tô passando aqui pra desejar um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo pra vocês inscritas e para o Ulisses Deadline! Eu sou a Mari, tô passando aqui rapidinho pra desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo pra todos vocês do Grupo Memória Sobrenatural! Ulisses, a gente tem o maior carinho por você! Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tamo junto! Fala Ulisses! Fala Ulisses! Fala Ulisses! Opa, opa, opa! Opa, opa, opa! Ulisses, tamo aqui pra desejar pra você um Feliz Natal, um excelente Ano Novo, que você continue prosperando, alegria, tá? No grupo aí e pros seus seguidores, a gente sempre tá junto aí, ó, tá prontinho lá pra vocês terem mais uma lá, tá? E tamo junto! Que você continue com essa humildade sua de sempre, tá? Você é um cara do bem e a gente acredita muito em você e no seu trabalho. Pode contar com a gente aqui do interior de São Paulo, ok? Um grande abraço aí, deixa a Amanda falar um pouco. Ô Ulisses, faça duas palavras do Paulo, as minhas também, tá? Feliz Natal pra vocês aí. Que Deus abençoe seu trabalho sempre e tamo junto! Opa, opa, opa! Você é louco, meu! Opa, opa, opa! Tchau! Fala galera, tudo bem? Eu sou a filha da Bruna. Feliz Natal pra Memórias Sobria Natural. Feliz Natal, Ulisses. Amo muito vocês. Feliz Natal. Beijo, tchau. E minha mãe ama muito o canal de vocês. Parabéns, vocês superaram nos vídeos sobre Brincarça Fantasma. Parabéns, tá tudo perfeito. Um beijo. Olha. Beijo, tchau. Amo vocês. I love you. Passando aqui pra desejar um Feliz Natal pra Super Ano Novo, pra todo o grupo da Memória Sobrenatural. Para Ulisses também. Admiro muito vocês, seu trabalho, sua mega fã. E continue assim, sucessos. E sucesso pra todo mundo. Beijão a todos vocês. Oi, pessoal da Memória Sobrenatural aí. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Pra você, Ulisses, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Que o ano que vem venha cheia de amor, paz, saúde e que seja o melhor possível. Salve, salve, meu querido Ulisses da Elaine. Passando aqui pra desejar um ótimo Natal e um próspero Ano Novo, repleto de bênçãos aí pra todos. Tamo junto. Fala, pessoal. Beleza? Queria desejar um Feliz Natal a todos, um próspero Ano Novo, cheio de saúde e realizações. Olha quem tá comigo, ó. Samarinha e o Ulisses Deadline. Gente, muita paz. Tudo de bom nesse meu deano. Beijos. Luciana Leifer. Olá, Ulisses. Tudo bem? Vim aqui desejar um Feliz Natal. Próximo ano novo. Muito sucesso e paz pra você. Beijo. Memória Sobrenatural, Ulisses Deadline. Tamo junto agora e sempre. Bom Natal. Adri, Itália. Que no Ano Novo, Ulisses seja mais abençoado que é. Feliz Natal e próspero Ano Novo Família Memória Sobrenatural. Oi, gente. Eu sou Lia, a fada do grupo. E quero desejar a Ulisses Deadline e todos do Memória Sobrenatural um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Beijo a todos vocês e tchau. Opa, opa, opa. Sou Ivis Laina, aqui de Rio Verde, Goiás. Tô passando, Ulisses, pra te desejar Feliz Natal e próspero Ano Novo. Que Deus venha te abençoar grandemente na sua jornada. E pode contar sempre com a gente aqui do canal. A gente tá sempre aqui pra te dar aquela força. E que Deus abençoe muito você e sua família grandemente. Um grande beijo. Fica com Deus. Bom dia, Família Memória Sobrenatural. Aqui é a Célia. Tô passando pra desejar a todos vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. De muita paz, saúde e muito sucesso pra você, Ulisses. Muita felicidade pra você e toda a sua família. Beijo. Boa noite, meu querido Ulisses. Me chamo Juliana. Passando aqui pra te desejar um Feliz Natal. Um abençoado Ano Novo. Amanhã saiu de aniversário. Um forte abraço. Tamo junto. É nóis. Fala, Ulisses. Fala, Família Memória Sobrenatural. Passando aqui pra desejar um Feliz Natal a todos. E um ano novo repleto de saúde, paz, amor, muitas conquistas. E muito sucesso pra todos nós. Especialmente pro Ulisses Deadliner. Fala, Mestre. Aqui é a Taninha Dediguel de São Vicente. Passando pra desejar a você um Feliz Natal. Que Deus te abençoe. E ano que vem, ó. Tamo junto. Beijo. Meu nome é Fátima. Moro aqui em Foz do Jordão, Paraná. Desejo um Feliz Natal e um próximo ano novo pra todo mundo. Sou a Lu e desejo um Feliz Natal à Família Memória Sobrenatural e um ano maravilhoso de 2023. Tamo junto. Oi, eu sou a Elaine Maia, fã do Ulisses Deadline. Oi, grande Ulisses. Eu desejo a você um Feliz Natal, um ótimo ano novo, que tudo seja maravilhoso. E um beijo e um abraço pra essa família incrível, a Memória Sobrenatural. Tchau. Tchau. Desejo a todos um fim de ano sobrenatural, onde posso estar compartilhando de paz, amor e união com as pessoas que vocês mais amam. Um Feliz Natal e um próspero novo a todos. Olá, olá. Les habla Paranormal Mabel B. Desde Argentina, les mando um forte abraço e les deseo Feliz Navidad e Año Nuevo Sobrenatural Memória. Desejo um Feliz Natal e um próspero ano novo. Que Deus proporcione muito amor, saúde, felicidade e paz para todos nós. Feliz 2023. Eu sou a Audrey de Campinas. E eu sou a Gabriela de Campinas. Meu nome é Gisele Siqueira Corato. Estou passando aqui no grupo Memória Sobrenatural para desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo para todos vocês. Que 2023 seja um ano excelente para todos nós. Grande abraço. Fala, Ulisses. Tudo certo? Vim aqui desejar um Feliz Natal, um próximo ano novo para você e para a geral do grupo Memória Sobrenatural. Tamo junto hoje e sempre. Valeu. Queridos amigos, quero desejar-lhes uma muito feliz Navidad e um próspero ano novo. Que la passem muito contentos, muito felizes com sua família. Então, lo deseo de sua amiga Rosy. Disfrute. Opa, opa, opa. Aqui é a Libriane. Pessoal, passei para desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo a todos. E a família Sobrenatural também. Adoro. Olá, pessoal. Janice Dornelis aqui. Quero desejar a memória Sobrenatural, um Feliz Natal e um próspero ano novo. Um beijo do Mundo Paralelo para o Jatadego. Beijo. Boa tarde. Meu nome é Alessandra. Faço parte do grupo Memória Sobrenatural aqui no WhatsApp. E queria desejar a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo. Que esse ano seja de muitas bênçãos maravilhosos. E que seja um ano bom para todos. Um beijo. E que tenha aí um bom ano para a gente. Olá, estou passando para desejar um Feliz Natal para Ulisses. e desejando a ele um Natal de muita paz, muitas bênçãos, muitas luzes e muito sucesso para você, Ulisses. Um grande abraço da Adelaide Vlogs e Aventuras. Beijos. Fala, galera. Eu sou o Magno Ameida e estou mandando hoje um Feliz Natal e um abençoado no Novo Polícia. Dizer que estamos juntos. Curto muito o seu trabalho. Sou muito fã do seu trabalho, mesmo de verdade. Curto muito. Dizer para você, Feliz Natal e um abençoado no Novo. Cheio de realizações de sonhos e sucesso. Fala, galerinha do Memória Sobrenatural. Marcelo TCI Sobrenatural passando para desejar para vocês um Feliz Natal para o próximo Ano Novo. Com Ulisses Deadline. Não deixe de curtir e compartilhar todas as aventuras que são pancadas. Paz! Boa tarde, Memória Sobrenatural. Desejo para todos vocês um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Olá, galera. Aqui é o Robert Valteilor de Turilândia, Maranhão. Passando para desejar um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Tchau, tchau. Opa! Tudo beleza? Eu sou o Denis Azevedo e estou passando aqui para desejar um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo para você e toda a família. E o Ulisses Deadline, Memória Sobrenatural. Um forte abraço, coraçãozinho para você. E aí, família? Memória Sobrenatural. Beleza? Salve, Ulisses Deadline. Tudo bem? Sou o Giovanni, aqui do Rantodomendo, passando para desejar a todos aí do Memória Sobrenatural um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Eu me chamo Joanilson de Jesus de Oliveira, no estado do Paraná. Estou aqui para desejar a vocês um ótimo Natal e um Próspero Ano Novo. Fala, pessoal. Beleza? Passando aqui para desejar um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a Ulisses Deadline e toda a família Memória Sobrenatural. É isso daí, pessoal. Tamo junto. Aqui é o Mário do Frente a Frente Sobrenatural. Desejo a todos um Feliz Natal, próximo Ano Novo, a família do Memória Sobrenatural. Tamo junto. Olá, pessoal. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, a Memória Sobrenatural. Ulisses Deadline, sempre. Tamo junto. Sou o Wilson Ribeiro, do Nascimento. Um forte abraço a todos. Fala aí, Ulisses. Beleza? Forte abraço aí. Beleza, guerreiro? Um ótimo Natal e um Próspero Ano Novo para todos aí da tua família. e a todo o grupo. Bom, como visto, né? Tô vestido a caráter, né? Camisa do Papai Noel. Mas é isso. Só nós. Tamo junto. Valeu. Boa noite. Eu sou o Luciano. Eu desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a toda a família que mora sobrenatural. Meu nome é Carlos. Eu desejo a todos do Grupo Memórias Sobrenatural um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. Tudo de bom, pessoal? Eu sou o Vagner José. Eu não tenho medo de cair. Tenho medo de perder a coragem de... e a vontade de levantar. Sou em tratamento médico. Feliz Natal a todos os... Memórias Sobrenatural. Salve, galera do... Memórias Sobrenatural do Lixo Deadline Passando aqui para desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo Até a próxima. Tamo junto! Fala, galera. Meu nome é Alexandre. Eu estou mandando um Feliz Natal e um maravilhoso Ano Novo para a família Sobrenatural. Abraço, galera. Fala, galera do Memórias Sobrenatural Passando aqui para desejar um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a cada um de vocês. Mandar um forte abraço para o Lixo Deadline e que Deus continue abençoando ele nessa nova jornada que vai chegar aí em 2023. Um beijo a todos. Um Feliz Natal e um Ano Novo a todos. Fala, pessoal. Beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memórias Sobrenatural. Cara do céu. Mal liguei a câmera e já... Cara do céu! Cê é louco! Ulisses Deadline, meu irmão. Aqui sou eu, Caio Alexandre, para te desejar um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo de 2023, um ano cheio de bênção, de paz e de luz para você e sua família e para todos os seus inscritos. E vai, Corinthians! Fala, pessoal. Beleza? Patria e na área, passando aí para desejar para o Deadline e para toda a família Memória Sobrenatural um excelente Natal e um próspero Ano Novo. Tamo junto. Cê é louco! E aí, pessoal. Tudo bem? Meu amigo Deadline. Tamo junto. Marcelo aqui de Campinas. Meu amigo, você é o máximo, cara. A todos do grupo aí, ó. Que Deus abençoe todos. Tamo junto. Feliz Natal. A todos do grupo aí, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 OPA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CERTO E APÓS FAZER A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DO SOBRETUDO EU ESTAVA ALI QUANDO EU OLHEI PRA CÁ EU VI A ENTIDADE SENTADA AQUI CERTO BOM EU VOU SENTAR AQUI PARA EXPLICAR PARA VOCÊS E BATER UM PAPO POUCO MAIS Deixa eu ver se essa lanterna aqui tá acesa Não tá apagada Vou apagar a lanterna de testa E aí a gente fica com essa aqui O lugar aqui é hiper mega pancada Certo? E é isso pessoal É um lugar pancada aqui esse local Certo? Onde eu já tive muitas Comunicações aqui no lugar E exatamente aqui ó Mostrando aqui pra vocês Foi aonde eu vi a entidade sentada Como se estivesse aqui atrás de mim Certo? E é isso Eu vou estar mostrando muito mais E explicando sobre muito mais Sobre o local Onde muitas pessoas Mesmo sendo antigas Vocês ainda não conhecem Perfeitamente O que é invocação do mal Que eu vou estar explicando Que eu vou estar explicando pra vocês futuramente Vocês vão acabar ficando surpresos Da mesma forma Da mesma forma Que aconteceu lá com o Lúcio né? Que vocês acabaram descobrindo lá É... A caldeira A caldeira Né? Agora aqui a pancada pessoal Sério... Já tiveram muitas manifestações Até aberturas Até aberturas aqui no local ó... De manifestações aqui... E tá relampeando o fundo lá hein... Deixa eu ver se essa câmera pega um pouco lá ó... A Darkside tá lá... Bom... Enfim... Espero que essa chuva não venha Porque vocês já conhecem Como é que é o lance de estrada aqui né pessoal... Não é fácil... Ok? E eu vou falar pra vocês hein... Parece que tem coisa estralando lá dentro já... Eu escutei algo... Opa... 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 Opa.. Opa... 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 Ah... minha nossa! Cara... Olha isso pessoal... Ta molhada nisso! Olha isso... Olha isso... Olha isso... Olha isso... Vou inverter aqui a lanterna, acender a de testa. Tem umas abelhas me atacando aqui, tá pessoal? Uma caixa de abelha ali, ó. Caramba, não é legal tomar uma ferrada essa abelha não, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Droga. Eu peço licença aqui do local. Ai, minha nossa. Olha isso. Deixa eu posicionar direito essa câmera aqui na mão. Deixa eu ver uma coisa aqui, pessoal. A gente precisa que essa câmera aqui, ela não desfoque, tá? Já tô vendo te comprar uma outra câmera, porque a GoPro deu problema. Vou com essa aqui. Vou com essa aqui de mão. Cara, a abelha veio no meu olho, cara. Não é legal, hein, pessoal? Tá difícil gravar aí, tá? Me desculpa, cara. Talvez seja aqui do próprio local, porque não é normal a abelha vir e atacar desse jeito sem eu ter feito nada. Só ter me aproximado, cara. E olha isso, pessoal. Vai。 U.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S. Trusta. Tentada, sabia ele, hein? Cara, dá uma olhada aqui, pessoal Olha isso Olha isso, cara É impressionante, não é? Olha isso Deixar um pouco apagado aqui A de testa Assim eu consigo tirar aqui pra vocês verem Olha isso Olha, a abelha tá na minha mão, cara Olha lá Olha lá Olha isso Tem algo estralando aqui Ai, minha nossa Dá uma olhada nisso aqui, pessoal Olha aqui Pra vocês terem uma ideia Opa Eu escutei algo pra cá Cara, tá cheio de vela aqui, pessoal Vocês viram ali, ó A porta Acabou Eu não sei o que aconteceu Pra aquela porta ter feito isso, pessoal Olha lá E olha aqui, ó O meu nome é Ulisses Deadline E eu peço que vós Entre em comunicação comigo aqui agora Apareça De onde estiver Entre em comunicação aqui Espírito obscuro Opa Cara, eu vi algo ali, pessoal Eu vi algo ali, ó Eu vi algo, eu vi algo, eu vi, eu vi Eu vi algo aqui, pessoal Eu vi algo passando pra cá, cara Foi bem rápido Opa Huuu A eu vi algo ali, ó Lux Rox Rox Pearl Se inscreva no canal. 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 Olha isso, cara. Dá uma olhada, pessoal. Dá uma olhada. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada. Olha isso. Olha isso. Cara, é impressionante. É impressionante, cara. Cara, olha isso. Cara, você é louco. Ai, minha nossa. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado aqui, pessoal. Cara, eu tô inteiro arrepiado aqui, pessoal. Eu tô inteiro arrepiado aqui, ó. Eu tô inteiro arrepiado aqui, ó. Opa, ó, minha nossa. Cara, olha isso, cara. Não olhada, pessoal. Não olhada, pessoal. Ah! 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 Oi, meu irmão, saia aqui! Olha isso! Olha isso, cara, impressionante! Impressionante, pessoal! Olha isso! Ah! 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 Cara, cê louco! Ah! 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 Olha ali, ó! Cara, que cheiro forte Olha isso Olha isso, pessoal, dá uma olhada Cara, cê louco Ai, minha nuaça Opa, aconteceu alguma coisa aqui, pessoal Cara do céu, olha isso Cara do céu, cê louco Ai, minha nuaça Cara, tá retorcendo meu estômago aqui, pessoal Tá retorcendo meu estômago aqui Cês não tem noção, cara Cê louco Ai, minha nuaça Cê louco Ai, minha nuaça Cara, que horrível Opa, 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 opa Dá uma olhada nisso, pessoal Olha isso, cara Cara, cê louco Dá uma olhada nisso, pessoal Cara, impressionante, cara Cara, dá uma olhada, pessoal Olha aquilo Olha isso, cara Olha isso, cara Tô molhado Cara, dá uma olhada Ai, minha nuaça Cara, cê louco Cara, cê louco Eu vou tá finalizando o cara Olha isso, olha isso Olha isso, olha isso Ah, 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 ah AAAAAAAA! Cara, cê louco, eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? cara, cê louco é isso aí cara, cê louco até a próxima com mais um memória sobrenatural a pensar, sonhos leves trazem ao luar a pensar, pensar, pensar estradas guiam para o teu olhar a pensar, pensar, pensar pois quando acordar lembre-se que eu estarei sempre frente a frente com o teu olhar e se a chuva parar o meu perfume passar em tua memória os meus lábios sempre vão estar e se a chuva parar o meu perfume passar em tua memória em meus lábios sempre vão estar memória sobrenatural